Olá, aqui é Eduardo Gula do saladeaula.online e eu quero te convidar a fazer parte da nossa lista VIP do saladeaula.online Todos que fazem parte dessa lista VIP tem várias vantagens, como por exemplo, acesso a conteúdo em primeira mão Quando a gente publica um vídeo no YouTube, um minicurso, um treinamento, as pessoas da lista VIP ficam sabendo antes dos demais Acesso a um grupo de discussão do Facebook, onde você vai poder interagir com outras pessoas com o mesmo interesse E também condições especiais em treinamentos que a gente oferece, que a gente divulga Ah, e sem contar que as pessoas que fazem parte dessa lista VIP tem um acesso muito mais fácil A gente tem acesso a canais de comunicação que facilitam a troca de informação, que facilitam o envio de dúvida Então isso daí acaba sendo uma vantagem muito legal E pra você fazer parte da nossa lista VIP é muito fácil Você vai acessar o endereço que está aparecendo aqui abaixo no vídeo Saladeaula.online.listavip E abrindo esse site você vai cadastrar o seu e-mail Logo que você cadastrar o seu e-mail, você já vai receber um e-mail de retorno Confirmando que você está incluso, que você já faz parte da nossa lista VIP Bom, então fica aí o convite pra você participar da lista VIP com a gente Se você gostou dessa informação, se você acha que vai ser útil pra você Curte o vídeo aí, dá o seu joinha no vídeo Se acha que pode ser útil pra algum colega seu, compartilha nas redes sociais Quando você curte o vídeo, quando você compartilha, quando você se inscreve Você ajuda o nosso canal a crescer e motiva a gente a produzir mais vídeo Produzir mais conteúdo, assim como a gente já está fazendo Ok? Até o próximo episódio Grande abraço pra você Até o próximo episódio